Eu entendo tudo o que gera problema, mas sabe que esse não sou eu Eu posso ser a solução, mas você ainda se acha que não entendeu Seu coração não é nada além de meu Me perco dentro do carro, ela quer uma Ferrari ou um Subaru Hoje eu não sei se isso é caro, eu só mandei trazer outro estado Carro cego e é lacrado, tudo são feios, eles nervosos, tô se mordendo Do que que o Fuxo body fez, será que como é que a grana dele tá rendendo? Eu não me envolvi com a boca, mas se ela me pede uma placa Com certeza meu mano vai descer outro, é E se ela pede um pedaço de bala, deu duas logo pra tá louca, é Que essa vida é tão pouca e que eu não posso Não posso mais marcar a touca Mano, eu só quero fazer um refrão, viado Caramba, eu quero fazer mais um Eu quero fazer um refrão pra você matar, tá ligado? Você fez 37 refrões aqui Não, eu quero fazer um refrão fácil 40 fumes de refrão Caralho, vai chegar buguei aqui, vai tão nervoso Ó, coloca... Acho que essa vai ser a pura, essa vai ser a pura A pura agora? Aquela primeira vez que fez os bagulhos foda na primeira Dona de mim Dona de mim Dona de mim Passe dentro da minha Let's go Dona 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 Yeah Let's go Dona de, ah, dona de mim Faz, faz, faz tudo o que quiser comigo Mas não faz assim, ah, dona de mim, ah, com esse seu jeito de vir angelical Faz o que quiser de mim Só me promete voltar pra cá É que eu tentei te explicar Tentei te dizer, mas eu prefiro te mostrar Acho que cê quer ver Tudo que eu posso te fazer Coisas é mais do que prometer Você quer ser o que quiser E eu quero ter você Hoje vamos se inscrever Coisas que corra essa lua Tudo que quiser beber, proporcionei tudo pra tu 45 estrelas, hoje nós vamos pra lei Era que eu nem tô na tour, você conhecia o Dudu Antes da fama, antes de entrar em contato, perguntou no nome Será que já conhecia os feitos dos milhares na conta do longo? Quando percebeu que eu tava longe de ser um zero passafogo Entendeu tudo que a gente quer, transporta tudo que te consome Que te, que te, te consome, te assusta, ok Tô na busca, mas cê não quer essa merda eu sei Mano, calma aí, velho Pô, tô muito feliz, eu não consigo nem sofrer com mulher Vou fazer uma música de amor então Vai, vai, vamos fazer uma música Essa vai ser dedicada pra elas 1, 2, 3, 4 Então, vamos fazer uma música Isso é incrível Aham Tá gravando não Vai, vai, vai Safada, bagunça tudo no meu quarto Por nada Te prometi o mundo inteiro Mas, ok Você só queria um pedaço Me pede Tudo que cê quiser eu faço Te dou espaço Te consumo todo Controlo sua mente Deixo com seu corpo Quando cê gozar Faço tudo de novo É que eu tenho a cara Mas eu não sou bobo Perguntou quem que trazia essa barra Quem que tava com a garrafa lotada No meio do baio por nada Paras pra cima, meu mano Só porta a talda de droga rajada Mas eu não quero que ela me conheça mais Por essa parada Agora me apalmei Não tô mais na revoada Todas piadas ruins do baio Tão perguntando que eu saio Querendo saber qual marca que é a da sua saia Mas ela não vai Compete com pireia Porque não é só praia Fala eu caio na minha laia Tudo que eu queria E mais um pouco Cê tá me deixando louco Mas se mistura falha Ela me pedindo todos Ela me pede inteiro E é, eu só tô querendo Pô, como é que eu vou levar a sério, mano? O cara tá mostrando deixando, velho Mano, alerta de homem bonito no poesia Alerta de homem gostoso Tá doido, mano É, porra O novo padrão de beleza Acaba de ser instaurado no Brasil Claro, não precisa nem falar mais muita coisa Dora de mim Sabe o que quer Nesse aí, cê fez um bagulho brabo e viado Caralho, foi o meu Vou a última aqui Acho que foi uma gravação E cê falou tipo Dora de mim Sabe o que quer Não faz assim Não faz assim Tá certo, tá, né? Consumindo esse crédito Dona de mim Sabe o que quer Não faz assim Sei como é Tudo se lê Só um pedacinho Não guarda aí Pra ser pra mim Ok Posso te fazer tudo o que cê quiser Oito ou seis estrelas Eu te faço mulher Põe a de fibra dela Eu já sei a marca E alguém Ela sabe qual é Tô de seis Eu não vou lá na pé Six, six Ela sabe vender Ela sabe que foi chegada Mas hoje Se moviu pro topo Oh, oh, yeah Fechou até o topo Se ela me queria Eu vou bafalto Se ela me pede todo Eu vou tal troco Se ele me pede todo Esse flow é muito Caraca Porra, agora é esse flow Achamos, porra Isso aqui, cara É, pô Dona de mim Não sabe o que quer Não faz assim Como quiser Vai gravar a boa agora, então? Quê? A boa agora? Aham Dona de mim Não sabe o que quer Pra mim, dê-me por favor Não faz assim Como quiser Dona de mim Não faz o que quer Então faz assim Como quiser Dá um pedacinho Do que tiver Que eu quero ir Ter de mulher Aham Vou regravar essa Regravar? É só o voto do preço? Não, não Pode, pode Que pague essa Aham Essa aqui aqui agora Essa aqui, pai Ai Capacento, pai Aqui, aqui Ai, pronto Agora sim Fuxo, pai Dê-me por favor Não faz o que quer Mas é assim Não faz o quanto o que quer Tá bom É, o mesmo bagulho É, vai proreto É uma perda Com É, sempre Como É, sempre Dona de mim Faz o que quer Então seja assim Como quiser Não vai ser ruim Nossa Dona de mim Pera pra você não se imolar Não tem como Eu boto o mal Porque tá os três descarregado Eu tô pra casa do caralho Tudo que eu queria Dona de mim Dona de mim Dona de mim Sabe o que quer Então faz assim Como quiser Quero até o fim Cê sabe nele Que eu sou eu A gente vai botar daqui Pronto Um, dois, três Agora de mim Sabe o que quer Então faz assim Como quiser Vou até o fim Onde tiver Vamo até o fim Vamo até o fim O amanhecer Cê sabe o que quer Então faz assim Então faz assim Como quiser Como quiser Então faz assim Vamo até o fim O amanhecer O amanhecer Cê sabe o que quer Vamo até o fim Pode me cantar no vídeo Se você quiser Que aí Vamo até o fim Nada só Tira Sabe o que quer Então faz assim Como quiser Vamo até o fim O amanhecer Cê sabe o que quer Cê sabe o que quer Boa, essa saiu linda A gente vai ficar terminando aqui agora Só dois tracks aqui Vamo lá Pra amanhecer, cena de frio Aham, fujibói, é que De vestido a zoada fica tão lindo Mas Lara já tá mais abrindo Não tinha te visto com essa cor Para na frente e dá uma voltinha Tira tudo, te acho mó gostosa Por você até faria uma prosa Mas ela é do tipo que amanhece Sem esperar um buquê de rosa Então, vamo tomar Café na taça e estrelas Esqueceu no caso, eu não tinha lá Boa, boa Vou deixar essa, deixa eu ver Deixa eu ver A mais daqui Mas ela Bota daqui Tchau, tchau Obrigado.